Trigo Limpo Noites fora de casa, sem saldo pra chamada Só fico com os bradas, relação tá complicada Mas tu sabes bem que sem ti não sou ninguém Isso não é jejão, todas as mães já sabem Serei a tua sombra, tá sempre contigo Amor me perdoa, vou ser mais amigo Marido, presente, super carinhoso Não saio da linha, homem dos sonhos Olha bem pra mim Diz-se o homem dos teus sonhos não está aqui Acredita em mim Isso é tudo que eu quero Vamos só ficar junto, amor Vamos esquecer de tudo, amor Amor me perdoa, tudo, amor Vamos só ficar junto, amor Esqueço do que tu que ouviste Só te quero em vetri A minha promessa Fazer-te feliz sem pressa Devagar e bem, não liga ninguém Deixa que aconteça Amor Amor Olha bem pra mim Diz-se o homem dos teus sonhos não está aqui Não está aqui Acredita em mim É só tu que eu quero Vamos só ficar junto, amor Vamos esquecer de tudo, amor Oh, prometo dar-te o mundo, amor Vamos dar-te o mundo, amor Vamos ficar junto, amor Vou fazer diferente Ser mais presente E quando precisares eu estarei aqui Meu amor é puro Baby eu te juro Vamos ser felizes para sempre Amor Prometo Aqui para frente Vai ser diferente Me abraça bem forte Amor Quente para sempre Vamos só ficar junto amor Vamos esquecer de tudo amor Prometo dar-te o mundo amor, amor Vamos só ficar junto amor, amor Baby eu Espere uma pessoa Vamos sugerir Vamos sugerir Vamos sugerir Vamos sugerir Vamos sugerir Vamos sugerir Legenda por Sônia Ruberti